Confusão. Ronaldinho no Atlético. Nós treinamos, foi numa quarta-feira de tarde, e nós tínhamos treinado na quinta pela manhã. Mito. Treinamos quarta-tarde, e nós treinamos na quinta-feira à tarde, o dia seguinte. E eu tinha um hábito de chegar sempre cedo no CT, porque eu gostava de fazer uns trabalhos antes de ir para o campo. E eu chego no CT, o pessoal, Ronaldinho no Galo. E eu joguei com o Ronaldinho a base toda da seleção. Ah, é, que legal. E tinha jogado com ele no Mila. E tinha jogado contra ele no Mila. Eu jogava na Inter de Milão, então a gente se trobava direto. E aí, cara, juro, tô lá no CT trocando de roupa, coloco o tempo, só me vestiário. Quem me aparece lá com a camisa do Atlético? Ronaldinho Gaúcho. Falei, Rony, eu era um que conhecia ele. Olha só. Como é que você tá, cara? Abraça ele assim, bem-vindo, cara. Tô feliz, tava falando. Peguei, levei ele pra conhecer a estrutura do CT, né? A fisioterapia, a academia, as pessoas que lá estavam, né? Aí, acabou de apresentar todo mundo, desço com ele assim, aí depois vinha um jogo também. Tinha jogado conosco com a seleção, descemos nas escadas, ficamos batendo bola. Aí, helicóptero sobrevoando o CT. Aí, tinha já feito a revelação da vinda dele, né? E sem nenhum tipo de poupa, né, cara? Ele foi um cara que ele chegou, não teve festa, não teve anúncio, não teve nada. O que me chamou a atenção dele foi na apresentação dele, que ele vinha de um período muito difícil no Flamengo, né? É, saiu lá meio litígio. Exatamente. Então, esse cara me dava de abraço. O Atlético abraçou ele. Eu lembro da nossa roda lá de... Antes do treino, nós sempre tínhamos uma conversa, né? Que o técnico, ele... Era o Kuka que ele explicava o treino e tal. E todo jogador novo faz a apresentação, né, cara? Aí, o pessoal brincando, lá, assim, representando uma nova contratação, vocês conhecem? Ronaldinho. Aí, Ronaldinho. Aí, o Kuka falou bem-vindo. Aí, a gente foi pra zoar, né? Falei, o que você gosta de comer? Quais são as suas pretensões aqui no Atlético? Eu fui falando. Então, eu vim pra ajudar, vim pra poder fazer história. Obrigado a vocês todos pela recepção, aquela coisa toda.